E olha gente, a polêmica envolvendo o caso do vereador de Rio Preto, Fábio Marcondes, continua. Nós estamos acompanhando desde o comecinho aqui no nosso SBT Interior. Um áudio enviado pelo WhatsApp mostra conversas entre o vereador e um cabo eleitoral durante a campanha política do ano passado. O material faz parte do processo de suposta compra de votos contra Marcondes. O Ministério Público já pediu a cassação do parlamentar. Em um dos áudios, a conversa foi entre o vereador Fábio Marcondes e o cabo eleitoral Rogério Martins, que já teve a casa dele como alvo de operação da Polícia Federal no processo que investiga o parlamentar por suposta compra de votos na eleição do ano passado. Em uma das conversas, Fábio Marcondes fala com o cabo eleitoral sobre uma compra de uniformes para um time de futebol. Ô Rogério, o que o Denis está ligando para mim, negócio de uniforme mesclado? Não, não, Fábio, não é nada de mesclado não. Eu tinha sentado com você lá na sala e conversei com você do Racha, do Barcelona, que já não pode ter meu nome mais, porque já começou a campanha da BO, tal, tal, tal. Rogério, maravilha, eu mandei fazer os coletes já, liga para o cara só para dar um toque, dar um retorno hoje, falou, já mandamos fazer o colete, nós vamos te arrumar umas três bolas de início, depois nós vamos arrumando mais. Em um outro áudio, que também está com o Ministério Público, o cabo eleitoral conversa com uma outra pessoa, onde fala que Fábio Marcondes vai pagar uma costelada. Fábio vai bancar costela aí, costela, os caras vão colocar três costelas e um pouco vai ficar girando aí. Durante a operação, em outubro do ano passado, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no gabinete e na casa do vereador Fábio Marcondes, e também na casa do cabo eleitoral Rogério Martins. Foi apreendido material para indicar se houve ou não compra de votos. Fábio Marcondes foi reeleito com mais de oito mil votos, sendo o vereador mais votado da cidade. É realmente o que chama a atenção é justamente isso, o vereador mais votado da cidade, suspeito aí de envolvimento nessa grande polêmica. A secretária de gabinete de Marcondes diz que o vereador prefere não se manifestar sobre esse caso e sobre esses áudios. Não tem nenhum que contestar, o áudio está muito claro, está mostrando que ele está conversando sobre o assunto, não tem como falar que a gravação não é dele, né? Todo caso, esse tipo de material sempre passa por perícia justamente para comprovar se realmente a voz é dele ou não. O Ministério Público está em cima, já está dando um rolo danado desde outubro do ano passado, várias operações da Polícia Federal em cima desse caso, logo teremos aí um desenrolar em relação a esse assunto. Então, vamos lá.